E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Arthur A gente vai jogar um jogo novo de luta junto com o meu pai Isso, vamos jogar atendendo a pedidos do The King of Fighters 97 do Arcade, certo? Vamos lá E não se esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal Pode escolher três Bota no... Vou escolher três personagens Vou escolher esse aqui que parece irresistente Vou escolher esse aqui Vou escolher... Vou escolher o Terry Vou escolher o que parece irresistente Vou escolher o que parece irresistente Vamos lá, vamos testando Onde é que a gente ataca, onde é que a gente defende Onde é que eu te mato e onde é que você mata Peguei a Athena e escrevi o Kino Vamos lá, vamos descobrir os ataques Aqui bate, aqui churta E aqui agacha Aqui não faz nada Aqui é uma bodeirinha Toma 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 Ai 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 ai, olha só perdeu Tamo doel São dois rounds? Não, é um round para cada lutador Olha a equipe lá atrás Olha a minha equipe A minha equipe A minha equipe está de colete Ae Ganhei primeiro Vamos lá Só que a minha vida não volta Do jeito que está Agora a tela To kill Kuzanagi Bro Fla Toma Ah, por Deus eu estou errada Aeita Toma Ai meu Deus Toma Vamos lá Olha o outro lado tirado no chão Ele perdeu a primeira luta Ele ganhou Quem é o meu próximo? É o Ralf Betona Ralf Essa aqui mais magra e mais pequena Vamos lá Aeita Aperta Apertando todos os botões aqui para não fazer tudo Olha ali Nossa Eu queria saber como é que eu fiz isso Eu estou apertando tudo o que é botão Olha ali Eu fiz dois ataques especiais até agora não sei como Eu estou apertando tudo o que é botão Eu estou apertando tudo o que é botão Eita Eita Esse aqui não faz nada Defendi mano Chocou o cara Cara? Aiu Teu último bonequinho É o Subside Se eu ganhar dele Já é o Ralf O meu segundo bonequinho Por último é o Terry Bogart Toma essa Câmera 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 Toma Muito bom o jogo de luta Dessa vez eu vou te ganhar Dessa vez eu vou te ganhar Aham 3 Toma Toma Tinha que não ia chegar no meu ultimo lutador mas cheguei Agora eu já te mato Bem rapidinho falta 39 segundos Agora eu te dar uns 4 ou 5 ataques e te mato Ah não, zero do tempo É o Clark Então ele vai virar o Superman Isso aqui não pode Ah não tem um poder esse bicho Eita Ela tem para me errar Me errar Tem um a 5 Para Vai Toma Vem pra cima Nossa que tri Sai pra lá Eu sou Zara e joguei de luta que vai defender Sai pra lá Sai 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 pra lá Olha aquele ali Não Não Aeee Dessa vez eu ganhei Na próxima eu te dou uma revanche Tá? E o que o pessoal tem que fazer agora? Deixa seu like e se inscreva no canal E manda nos comentários Tchau 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 Certo pessoal Tem gamezinho bem bacana aqui ó Tem o Husk Que é o game de terror Que você tem que se infiltrar Tipo uma fábrica abandonada Resident Evil 7 Aqui é o Death Turf Certo pessoal Games assim sombrios Mas bem legais E esse jogo E esse jogo que é dos internos Que eu gero Eu não consigo passar nunca Nem de uma fase Então por isso que é pra mim Esse jogo Esse jogo é do Capiroto Além de Assassin's Creed Entre outros Certo? Spy Gamer BR Se inscreva no canal do cara E aparecerão participativo Certo? Manda lá pro pessoal Que vocês foram indicados Na Retrogames BR Que eles vão dar um salve pra vocês O próximo parceiro que eu vou indicar pra vocês É o Tannis Gamer X0LF Certo? Certo pessoal O level 0 do Tannis Gamer Do Tannis Gamer O carro chefe dele É o Minecraft Mas ele também tem aqui O Flash Royale Aqui o Super Scorer Hero Certo? Pessoal se inscreva no canal Cara parceiro Participativo Bem bacaninha Vinte inscritos Tá iniciando o canal Vamos ajudar a chegar no 100 Bem rapidão E ativem o sininho Pra receber As atualizações Certo? O Tannis Gamer Próximo parceiro que eu vou indicar pra vocês É o Player Bits O Player Bits Aqui o carro chefe dele Tá sendo o Dragon Ball Advance Se eu não me engano É o Game Boy Advance Esse jogo é bem bacaninha Segue a saga do Dragon Ball É o Dragon Ball Inicio de carreira Aqui o pequeno Uniformizinho roxo Ainda certo? Tem a intro novo no canal Vinte e três inscritos Vamos ajudar a chegar nos 100 Depois nos 200 Rapidão, certo? Muito importante ativar o sininho Pra receber as atualizações Player Bits Próximo parceiro que eu vou indicar pra vocês É o Carecho Games Certo pessoal? Vamos dar umas dicas pra ele Aqui ó Tá uma artezinha bem bacana Identifica o canal Fica bem bacana Aqui ó O íconezinho do canal Tá bacana Vamos ajudar ele a fazer uma arte Já tá com 110 inscritos Vamos ajudar a chegar nos 200 Rapidão É o check dele aqui ó Dá pra ver aqui ó O Paladins Bastante jogo do Paladins Aqui ó Tem o Dragon Cast Builders Gameplay Mobile Legends E o Yu-Gi-Oh Ah o Yu-Gi-Oh Clássico Se inscreva no canal do cara Vamos ajudar ele a chegar Aos 200 inscritos Vamos dar uma força na arte No conteúdo dele, certo? Carecho Games Próximo parceiro que vou indicar pra vocês Na verdade não É um São dois MP Game House Certo pessoal? Casalzinho dos Youtubers Bem bacana Bem acessível Tem o Blogzinho Falando como é que é a vida de Youtuber iniciante Aqui ó Tag Eriela Casal em Foco Certo pessoal? As tretas começaram aqui ó Do Life is Strange Tem os Gameplays deles Força Horizon Bem bacana Aqui dando dicas ó De Color Switch Se inscreva no canal deles São participativos São legais São acessíveis Manda que vocês foram indicados pela gente Muito importante Quando vocês dão a referência do Retro Games BR Você recebe ó Cara indicou a gente A gente indica ele E assim vai A rede vai crescendo Todo mundo cresce junto com o Youtube 85 inscritos Vamos dar chegando 100 nos 200 Rapidão certo? MP Game House O próximo parceiro que vou indicar agora É o Comic Killer BR Certo pessoal? Ele aqui não é só Gameplay Apesar de ter uma Gameplay aqui ó Meio sombria Também tem os Vlogzinho dele Aqui ó Ele divulga canais Tem o joguinho da Mother Ele tocando violão Ele tocando violão Como se fosse guitarra Certo pessoal? Ele é bem bacana Bem acessível Com certeza Vocês vão se dar bem 229 inscritos Ajuda ele chegar nos 300 Rapidão O próximo parceiro que eu indico pra vocês É o Games Clássicos Que é a nossa praia também Certo pessoal? Aqui o último game que ele tá fazendo a série aqui ó É o Dragon Ball Z Da saga do Boo Bem bacana esse joguinho aqui É legal o Dragon Ball que tu vai seguindo as sagas E alinhando os personagens né? Se inscreve no canal dele Se inscreve no canal dele Aqui tá feito aqui ó A nova intro do canal Feita pelo Kriptonita Games 52 inscritos Vamos ajudar a chegar nos 100 Depois uns 200 Rapidão Certo pessoal? Vamos dar a força todo mundo nos ajudando Games Clássicos E por fim Mas não menos importante Tem o William Gamer BR Certo pessoal? Mais um parceirinho aqui A gente tem que dar uma força aqui Pra ele arrumar uma arte bem bacana Quem souber fazer arte Entra em contato Que é bem legal 145 inscritos Vamos lá chegar nos 200 Rapidão O canal dele tava dando uma pausa aqui ó O canal está de volta Tem aqui o... 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 Entfire em direção aqui ó O carro chefe do canal Certo? Se inscreva no canal dele Vamos ajudar a chegar nos 200 Inscritos Bem rapidão Sempre dando aquela reforçada Vamos ajudar o ύau de história na web A chegar nos 100 inscritos Certo? Pessoal Muito importante Vamos ajudar A divulgação desse parceiro Que na verdade sou eu mesmo Certo? Se inscreve no canal E até o Vá... COすご vê Transcrição e Legendas Pedro Negri